Foi, irmão Eu não consegui te conquistar Não encontrei a chave pra abrir seu coração As minhas tentativas de ter você pra mim Foram todas sem vão Foi, irmão Foi, irmão Tudo que eu fiz pra conquistar seu coração Foi, irmão Foi, irmão Tudo que eu fiz pra conquistar seu coração E na guitarra só dirigindo Falava as coisas de amor Declarações, demonstrações que eu te amo Não foram o bastante pra fazer você gostar Se apaixonar por mim Eu não consegui te conquistar Não encontrei a chave pra abrir seu coração As minhas tentativas de ter você pra mim Foram todas sem vão Foram todas sem vão Foi, irmão Foi, irmão Tudo que eu fiz pra conquistar seu coração Foi, irmão Foi, irmão Tudo que eu fiz pra conquistar seu coração Sucesso Só de bom Só de bom Só de bom Só de bom O que eu fiz pra conquistar seu coração